Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compom da Tese. Toda sexta-feira nós temos aqui o Compom da Tese, onde eu basicamente comento os assuntos mais relevantes da semana. Mais uma semana cheia aí com Copom, Fed e por aí vai. A gente vai entrar ponto a ponto aqui. Sempre bom lembrar que tem acesso à abertura de mercado todo dia de manhã, onde eu consigo comentar um pouco mais de assuntos que não são necessariamente os mais relevantes, mas que tem relevância de moda, ficar sempre informado do que está na mira aqui, o que a gente está olhando consistentemente. Hoje, inclusive, na abertura de mercado de manhã, eu comentei que muito provavelmente teríamos aumento de posição em outras posições, a gente teve o aumento de posição em azul e na loja Zener. De qualquer forma, sempre bom começar aqui com um disclaimer, que eu falo que nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Aqui embaixo, os links das notícias para quem quiser aprofundar ou buscar mais informação sobre o que eu falo aqui. A gente teve, então, iniciado o Copom, indicando o ritmo de corte de 0,5% até o fim do ano. Então, a gente tem a continuidade do ritmo que eles colocaram lá no primeiro corte. A gente tem agora, no total, 1% cortado da taxa de juros e com continuidade já contratado, que é bem positivo, alinhado. Não vejo motivo nenhum para o desânimo nem nada disso. Mais do que isso, o comentário que eles fazem com relação à necessidade de manter ali o foco no fiscal acabou auxiliando a Fazenda, que daqui a pouco tem um comentário aqui do Ministério da Fazenda que mostra que eles estão ali bem alinhados e jogando junto, tanto o Banco Central quanto a Fazenda, buscando justamente reforçar a necessidade com o Congresso, com o governo de responsabilidade fiscal, garantindo justamente a continuidade do fiscal o mais saudável possível para poder justamente ter a continuidade da redução dos juros com arrefecimento contínuo da inflação que a gente comentou com relação ao macro em inflexão. O FED mantendo os juros estável, a gente tinha comentado que era o esperado, deve ir colocando ali a possibilidade de subida nos juros futuro. Isso daí, em grande parte, a fala de manutenção de juros mais alto por mais tempo e por aí vai, eu vejo muito como a tentativa de manter as expectativas de inflação lá fora ancoradas, mas é algo que a gente deve esperar e que pode acontecer. Não vejo como problemático, mais do que natural, a tentativa de manter a política monetária controlando a inflação, não deixando que simplesmente escape. Tem tido um processo bem positivo lá, com redução contínua na inflação, então não tem sido nada ali que fuja do alinhado para que possibilite um soft landing, um pouso suave da economia americana sem grandes problemas. Aí justamente o comentário, a fala do Haddad depois da divulgação dos juros e de uma conversa com o Campos Neto, o Haddad dizendo que perseguir a meta fiscal demonstra a seriedade do país com contas públicas, o que mostra justamente o alinhamento da fazenda com justamente o direcionamento que foi colocado no comunicado do Banco Central. Vejo como bem positivo, é isso justamente que é o melhor cenário aqui. Justamente a fazenda está alinhada, a fazenda que é responsável por parte do controle fiscal está alinhada com o Banco Central, que é responsável pela parte de controle monetário. Parece estar alinhado, a gente vai ver justamente continuamente, cada vez mais eles tentando trabalhar justamente para manter ancorado a expectativa de inflação, a expectativa de gastos fiscais e por aí vai. A Rússia, Bélaros, Armênia, Cazaquistão e Kirguistão abrindo mercado de carne bovina, de boi vivo, na verdade, de boi vivo, do Brasil para lá, de modo a mais um auxílio para a operação que tem no portfólio Minerva, mas é mais uma informação para a gente. O PP começando a levantar a bola de uma candidatura possível para a Tereza Cristina, eu não vejo muito, acho que seria uma boa opção, não vejo muito como possível, dado justamente que, acho que a migração da parte ali que era bolsonarista tem muito maior tendência de ir para alguém como o Tarcísio do que propriamente para ela, mas isso daqui coloca ela no mapa para eventualmente ser vice de algum candidato que possa ter maior capacidade de angariar aqueles 25%, 30% que são justamente do lado bolsonarista, dado que a outra parte com certeza vai ficar com algum sucessor do Lula ou ele mesmo. Então a gente tem ali aquela briga para quem vai para o segundo turno, sendo muito definida, já temos ali a definição do lado do PT para 2026, mas aqui sendo muito definida, é por quem conseguir justamente angariar aquele grupo de bolsonaristas que devem, imagino eu, migrar como bloco. Então ela aqui muito mais acho que fazer um ensaio para poder eventualmente angariar a posição de vice. Mas vamos ver bastante tempo, só especulando levemente aqui, mas é mais um movimento mais sério para uma possível candidatura da Tereza Cristina se colocando, a antiga ministra da Agricultura, que fez um ótimo trabalho, diga-se de passagem, se colocando aí num posicionamento para poder ter alguma relevância no quadro de candidatos para 2026. A Apple anunciando o iPhone como maquininha chegando aqui no Brasil, a gente já tinha comentado isso quando eles começaram a fazer isso, há algum tempo para chegar no Brasil, e agora aparentemente foi de fato oficializado que eles vão começar a prover esse tipo de serviço aqui no Brasil. O que volto a reforçar é mais um ponto que mostra o caminho para onde estamos indo com adquirentes. A Cielo inclusive já começa a reforçar mais a capacidade deles de transformarem celulares em maquininha. E aí é uma questão de como muda margem para ela ou não, mas o mercado de adquirente acho que tem um andamento de redução considerável de margem quando a gente olha para o futuro. Passando ativos que não estão no portfólio, GetNinjas, NINJ3 com excesso de capital, e aí justamente vai fazer uma redução de capital distribuindo aquilo ali para os acionistas, o que foi algo muito casado com o que eu comentei na análise do IPO, inclusive postei no Stories, vale a pena dar uma olhada. A Sequoia deve emitir 400 milhões de reais em debêntures para dentro do acordo com os debênturistas de receber o waiver e tal, poder fazer vagamento de fornecedores. Isso daqui, como dito, desculpa, vem dentro de uma conversa que eles estão tendo com os credores deles para poder evitar tentativa de antecipação de dívida e por aí vai. Então acho que é algo para observar de perto, especialmente para quem está comprado, não é o nosso caso. Ah, o presidente da Via, finalmente, né? Franklin, acho Franklin alguma coisa. É, Renato Franklin. Ele ficou aí um bom tempo, um silêncio violento em Via. Agora ele deu uma entrevista e a entrevista deu repercussão, comentando de pontos aqui mais relevantes que os recursos do follow-on são suficientes para o plano de transformação da Casa Bahia. Essa parte acho bem relevante, especialmente dado que o follow-on veio abaixo do esperado. Como dito na análise lá no canal, não esperava propriamente a necessidade desse tipo de coisa como captação, mas entendo perfeitamente a vontade de fazer uma captação e justamente fazer de forma mais tranquila o processo todo ali de o que eu chamo de consolidação de crescimento. Alguns vão chamar de reestruturação, esse não é o ponto. E aí, mesmo assim, nesse período, a gente tem a contínua pressão no preço do ativo. E aí eu volto a reforçar pela enésima vez. O preço do ativo é uma coisa, muito mais da percepção que o mercado tem de para onde está indo a operação, que várias vezes não é casado com a realidade. Video-Ocean Pact, certo? Que hoje tem um estouro de quase 9% para cima e que pouco tempo atrás estava também com pressão de vai falir, não sei o que, não fazia sentido. Mais do que isso, a gente tem da análise do segundo trimestre para cá, não temos propriamente grandes novidades no que tange mudanças estruturais da operação que justifica qualquer tipo de receio ou apavoro que é o que está sendo refletido no preço. Então, eu vejo como descabido. Volto a reforçar a questão de opinião, o que a gente vai saber se é descabido ou não no médio e longo prazo, à medida que as informações vão saindo, à medida que o resultado vai sendo publicado, à medida que a operação vai mostrando se tem ou não tem as condições casadas com o que eu estou falando ou com o que o mercado está falando. Então, essa parte não tem como saber, mas eu não vejo justificativa alguma para essa pressão, pânico generalizado, desespero, histeria coletiva que está no ativo. Acho que tem um pedaço considerável de oportunismo, um pedaço considerável de fato de pânico generalizado. Volto a reforçar, teve aumento, até bom falar que eu não tinha falado aqui, teve aumento do follow-on que foi executado agora dia 19, então teve aumento da posição no meu portfólio em 49% dentro do máximo possível, com aquela soma dos bônus de subscrição na proporção de 4 bônus de subscrição para cada 5 ações subscritas. Então, teve um aumento considerável no 0,80% de posição. Isso aí, de qualquer forma, explicado no canal, publicado no canal, não vejo como problemático, vejo, acho que à medida que a gente vai vendo a evolução da operação, a gente vai ver o quanto esse desespero com relação ao preço todo é descabido, mas isso aí só médio e longo prazo vai mostrar. Klabin, com inauguração oficial da Puma 2, o projeto de duas máquinas, a máquina de papel cartão, que foi a segunda a ser feita, e a máquina de craftliner a primeira, então agora, de fato, oficialmente aberto a Puma 2, e a Ocean Pact, justamente com decisão judicial favorável, encerrando aquele embrólio de processo contra a Petrobras, que tinha já, inclusive, vendido um pedaço, se não me engano, do crédito disso aqui, mas deixa de ser um problema, deixa de ser um embrólio, tinha ganho na primeira decisão, e agora, aparentemente, acabam os recursos, e aí, com isso, o preço dela deu uma estourada. É algo que a gente acompanhou no canal, não tinha como fazer provavelmente um parecer jurídico, então a gente acompanhou, e de fato, novamente, outra coisa que criou um caos na época, fizeram um bafafá violento, e não tinha qualquer fundamentação, certo? Então, o ativo fechou o dia com ótima valorização, ainda acho que tem um médio e longo prazo para esticar violento, dá bastante coisa para andar ainda, mas é um ativo que vale lembrar, vale ver as lives lá atrás, quando estava em 1,80, acho que chegou a bater 1,60, alguma coisa assim, mas quando estava naquele nível de preço, justamente a quantidade de gente que falava, uma quantidade de atrocidade sobre o ativo, e hoje em dia, a gente se vê em outra situação com o quê? Volta a reforçar, o descasamento entre o preço, no momento, e a operação efetivamente entregue pela empresa, certo? Indo para os podcasts, a gente tem notícias do Estadão, não lembro o nome aqui especificamente, Estadão Notícias, está comentando ali, um pouco mais a fundo, com o auxílio, se não me engano, de uma economista da fundação, mas vale a pena ver, comentando mais a fundo, a questão toda, que me perguntam eventualmente, quais são as chances, e como é que chegam ou não chegam no déficit zero das contas públicas, então falando ali de uma forma bem clara, e bem elucidadora, da questão toda do déficit público, o CBN Política com a Vera Magalhães, comentando justamente um pouco mais a fundo, a discrepância entre o que foi dito, em parte da conversa lá do Lula na ONU, do discurso do Lula na ONU, e o que ele está aplicando aqui no Brasil, então a paridade de participação, de mulheres na política, e aí STF vai ser substituído, muito provavelmente por um homem, a Rosa Weber, um monte de ministra sendo tocada, um monte de ministra, discutível o termo um monte, mas ministra sendo tocada, para fora do governo, para dar cargo para o centrão, e por aí vai, o Abelamegali falando da questão do Mauricídio, do aparente vazamento do depoimento, que coloca aparentemente ainda, allegedly, então coloca aparentemente o Bolsonaro, numa mesa com os comandantes das forças, exército, aeronáutica e marinha, aqui no Brasil, aí não se sabe qual é ainda o nível, propondo um golpe, mas mais ou menos nessa direção, e ela comentando justamente, o furo de reportagem que ela deu, e dando um pouco mais de informação, a Glaise Hoffman, repetindo as críticas do Bolsonaro, a questionar justiça eleitoral, que eu acho engraçado, porque eu fico apontando semelhança, entre os dois lados, e toda vez que eu aponto, eu recebo uma cacetada, de gente revoltada, falando que não tem semelhança, assim, olha, sério, para mim é pouco difícil fazer, porque toda semana acontece alguma coisa, que é muito, extremamente parecida, entre os dois lados, então assim, volto a reforçar, dissonância cognitiva, quando a gente olha para a realidade, não quer aceitar o que a realidade fala, e prefere ficar acreditando em outra coisa, isso não me diz, isso é dissonância cognitiva, acho que vale a pena rever, e os conceitos da galera, que vem no meu pescoço, quando eu posto as semelhanças óbvias, entre os dois lados, The Daily, do New York Times, com uma matéria, mais aprofundada, sobre os ataques de drone, que a Ucrânia está conseguindo fazer, dentro da Rússia, bem interessante, com gente ali, que não pode nem ser identificada, porque está trabalhando, de um jeito bem secreto, é bem legal, o Behind the Money, com uma discussão, sobre a briga aí, na disputa, para dominar, a cadeia de suprimentos, de bateria, bateria que eu digo para veículo, elétrico e por aí vai, bem interessante também, tocando mais a fundo, em cada pedaço da cadeia de suprimento, em quem tem maior relevância, como é que é feito o processamento, e por aí vai, e por último, Editor's Pick, da Economist, se não me engano, é a primeira matéria aqui, mas uma das matérias, é como a inteligência artificial, consegue revolucionar, poderia revolucionar a ciência, é animal, eles têm uma matéria, mais a fundo, do Babbage, que eu devo botar semana que vem, eu não consegui ouvir ainda, mas essa daqui, dá uma brecha ali, de uns 10, 12 minutos, conversando, falando, uma cacetada de exemplos, e coisas que estão sendo feitas, para revolucionar, ciência, com o uso de inteligência artificial, essa Generative AI, então, inteligência artificial, generativa, animal, simplesmente animal, e por hoje, ficamos por aqui, um beijo a todo mundo, precisando de mim, eu estou sempre no Instagram, roubo vestir com sim, não trago a pessoa amada, mas sempre lá, para tirar dúvida de vocês, vale lembrar, quem aprende a pensar bolsa, opera como mero detalhe, eu vou falar devagar essa, porque hoje me perguntaram, vale lembrar, que quem aprende, a pensar bolsa, opera como um mero detalhe, agora, eu acho que ficou claro o negócio, eu não posso ficar falando, pausadamente assim, toda vez, porque senão, fica um baita, um negócio extenso, tá, mas de qualquer forma, aí, está lido direitinho, bonitinho, um beijo para todo mundo, bom final de semana, e amanhã, durante o final de semana, a gente deve ter aí as análises, e os movimentos da semana, tá, eu tenho feito pouca análise durante a semana, porque tem ficado muito carregado, eu estou correndo aqui, para acompanhar, podcast, notícia, e as coisas que estão acontecendo, porque está bem, bem corrido, tá galera, valeu, beijão! Tchau!